Não precisa confiça, o seu corpo fala o que sua pouca mente, quando tô presente Porque pele na pele é coisa diferente, você tenta o máximo evitar a gente Você disfarça bem, esconde sentimentos, mas sei que tenho de ano engasgado aí dentro Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão tão foda que essa nossa transa fica surreal Enquanto você mente pra cidade toda que já me esqueceu O seu corpo desmente quando tá na cama em cima do meu Repertório novo pra tocar em todos os paredões Contato para show é 079-9603-5586 Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você disfarça bem, esconde sentimentos, mas sei que tenho de ano engasgado aí dentro Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão tão foda que essa nossa transa fica surreal Enquanto você mente pra cidade toda que já me esqueceu O seu corpo desmente quando tá na cama em cima do meu É em cima do meu Vãozinho Santos falando de amor Repertório novo, manda abração pra toda a galera dos paredões Doses de orgulho são piores que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo De boa, beijando adoidado, fazendo um regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar Pedida, palco, dedida, moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar Pedida, palco, dedida, moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Cê se deu mal Repertório novo Manda um abração pra minha irmã Jose Meu primo Gabriel, esse cara que morou demais Aquilo é abração, viu meu irmão Manda um abração pra toda a galera dos paredões Divulga que é sucesso É pra ser apaixonado Doses de orgulho são piores que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo De boa, beijando adoidado, fazendo um regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar Pedida, palco, dedida, moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar Pedida, palco, dedida, moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Cê se deu mal É o que eu sempre falo Valorizar pra não perder, meu irmão Repertório novo Vanzinho Santos Divulga que é sucesso Quero mandar um abração especial mais uma vez Pra minha irmã José Santos Meu amigo Guizu Reis Meu primo Gabriel Tamo junto Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhado de beijo Ai como eu quero mais Eu quero sempre mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Tivessem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Manda um abração pra toda a galera dos paredões Contato para a Xoé 079-9603-5586 Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Tivessem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Vanzinho Santos Divulga que é sucesso Vanzinho Santos Divulga que é sucesso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O meu coração Tá perguntando por você E ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá cantando as horas Pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Vanzinho Santos Vanzinho Santos Vanzinho Santos Diz eu te amo bem na sua cara Vanzinho Santos 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 Aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta no vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou, arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar o chip Liga, eu não atendo, ela insiste Tenho que trocar o chip Eu tenho que trocar de chip Mandar abração pra todos meus amigos de Araras Que curte o Vanzinho Santos Obrigado meu irmão E essa eu vou mandar especialmente pro meu amigo Vizu Reis Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chega vai ver Já fiz as malas Que o ser é mais que ter que uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz Vanzinho quero sumir Eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada As vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir É o repertório mais apaixonado do Brasil Pra tocar em todos os paredões Mais uma vez assim Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chega vai ver Já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada As vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Mais um repertório novo Quero mandar aquele abração Meu amigo Matheus, meu amigo Renan Esses caras que moram demais Tamo junto meu irmão Até parece que você tá bem Postando coisas que não te confiem Pra esconder o choro do olho Mas quem vê histórias não vê sentimentos Quem vê até pensa que não tá sofrendo Vossa superação te dá engajamento Posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Mas quem vê histórias não vê sentimentos Quem vê até pensa que não tá sofrendo Vossa superação te dá engajamento Posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que o seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Vanzinho Santos Vanzinho Santos, divulga que é sucesso É repertório novo Vanzinho Santos falando de amor Venha comigo assim Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto, tá feliz beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes, que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto Tá feliz beijar de língua e a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto Tá feliz beijar de língua e a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante vai Vai fazer isso com os outros vai Tudo que vai voltar Ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante vai Vai fazer isso com os outros vai Tudo que vai voltar Ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza É o repertório apaixonado, meu irmão Pra quem tá sofrendo essa machuca Um beijo foda, já beijei Uma cama quente Já deitei Já fiz amor de tudo que é jeito Pra tirar você do peito Só que eu não tirei Só que eu não tirei Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado Outra vez Mas de uma coisa você sabe Eu também sei Só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de beber na cidade Por você de orgulho e saudade Por você de orgulho e saudade Só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre gente Morre eu de beber na cidade Por você de orgulho e saudade Manda abração especial Manda abração especial Meu amigo Guizu Reis e José Santos Sempre junto com o Vazinho Santos Naquela moral viu Obrigado pela força meu irmão Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe Eu também sei Só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de beber na cidade Por você de orgulho e saudade Só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de beber na cidade Por você de orgulho e saudade De saudade Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me falar se tinha ou não tinha Três pedra de gelo no copo que você bebeu É melhor eu parar por aqui É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim Ele precisava te explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Esticou o assunto Só não beijou não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Repertório novo Vozinho Santos falando de amor É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É pra tocar em todos os paredões Repertório novo Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Cê é muito areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Não deu carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E nunca escuta Nada em troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Vai troca Vai troca 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 Ele não faz questão De pegar na sua mão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Não deu carinho Não deu carinho Troca Não arrepia Troca Não arrepia Diz eu te amo E nunca escuta Nada em troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Vai troca Troca Vai troca Troca Vai troca 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 E vem pra minha Mais uma pra tocar em todos os baredões Todos os bares do meu Brasil Essa é apaixonada demais Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Eu sei que você não ama mais ninguém Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Fãzinho 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 Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço Só te peço tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Música Limpar em curto papo Deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho E ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá Repertório apaixonado Repertório apaixonado pros apaixonados Ivanzinho Santos falando de amor Música Limpar em curto papo Deixa essa cerimônia de lado Cê tá Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho E ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro, deixa pra lá Pedi pra Deus, que Ele me mandasse alguém tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Quando o seu olhar cruzou com o meu, confesso que temi Te amo mais do que a mim mesmo, só você mata o meu desejo Cê tem o dom de me fazer feliz, você é quem eu sempre quis Ai meu amor, ai meu amor, te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Pedi pra Deus, que Ele me mandasse alguém tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Quando o seu olhar cruzou com o meu, confesso que temi Te amo mais do que a mim mesmo, só você mata o meu desejo Cê tem o dom de me fazer feliz, você é quem eu sempre quis Ai meu amor, te amo chega a dar uma dor Ai meu amor, ai meu amor, te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Eu superiço com o meu desejo Oh, eu superiço com o meu desejo Eu superiço com o meu desejo O balcão do bar entre copos fácil de solidão O som no fundo do copo, um alívio para essa paixão Você se foi deixando meu coração em pedaços E eu me afogo na cerveja, tentando esquecer os abraços Rio alto eu queimo a minha garganta, mas não baga dor Cada glória é um suspiro perdido, com lamentos sem fim Sua ausência eu penso que carrego como a cruz de amor Eu sigo nessa estrada escuro, embriagado por você, por mim As luzes do bar se apagam à noite Se arrasta sem fim Meu coração bebado de saudade Vejo um labirinto sem fim O cheiro do seu perfume ainda invadir meus sentidos E a cerveja me bala com o abraço paz De ilusões perdidos Rio alto eu queimo a minha garganta, mas não baga dor Cada glória é um suspiro perdido, com lamentos sem fim Sua ausência eu penso que carrego como a cruz de amor Eu sigo nessa estrada escuro, embriagado por você, por mim Na mesa do bar só a garrafa vazia E o som da viola que ecoa no ar Lembranças de nós dois noite fria O que era amor se perdeu no olhar E agora eu sofro, sofro sozinho Na solidão desse quarto vazio Te vejo nos sonhos Te encontro no vinho Mas sei que você já não está mais comigo Nosso amor virou saudade Nosso amor virou saudade Por que não passa As fotografias não me deixam em paz Me perdi no caminho Você foi minha casa E hoje eu sou E hoje eu sou apenas um barco sem cais E agora eu sofro Sofro sozinho Sofro sozinho Na solidão desse quarto vazio Te vejo nos sonhos Te encontro no vinho Mas sei que você já não está mais comigo E agora eu sofro E agora eu sofro com suas lembranças amadas Na noite fria no copo de uísque Enxugo minhas lágrimas Você partiu sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração em pedaços Não aguento mais Seus olhos que eram sol Adoração tempestade Seu adeus cortou como navalha Marcando de verdade Cada lembrança é um nó Na garganta Um nó Na saudade E o silêncio E o silêncio da sua ausência Sua ausência é minha eterna saudade E agora eu sofro com suas lembranças amadas Na noite fria No copo de uísque Que enxugo Deu minhas lágrimas Que enxugo minhas lágrimas E agora eu sofro com suas lembranças amadas Naquele mesmo instante Naquele mesmo instante A cicatriz que você deixou É minha marca É minha marca É minha marca É meu sinal E hoje eu sou só um homem Perdido na sua ausência Nesse vendaval E agora eu sofro com suas lembranças amadas Na noite fria no copo de uísque Que enxugo minhas lágrimas Você partiu sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração em pedaços Não aguento mais No balanço do meu peito O eco da sua voz O vazio do seu adeus É a dor que me destroçou Caminho pelas ruas Mas o meu rumo se perdeu Você deixou marcas fundas Feridas que não fecham mais E a cada gole de cerveja Um pouco mais de solidão Nas fotos que relembro O sorriso que virou ilusão O coração partido O amor que se desfez E eu aqui sofrendo Na dor que você me fez No calendário As datas que não esqueci Os planos que fizemos Os sonhos que construí A lua que era nossa cúmplice Hoje é testemunha de saudade E a noite é um mar de lágrimas Onde afogo Onde afogo minha ansiedade E a cada gole de cerveja Um pouco mais de solidão Nas fotos que relembro O sorriso que virou ilusão O coração partido O amor que se desfez E eu aqui sofrendo Na dor que você me fez E se um dia o destino Nos cruzar novamente Espero que o tempo Tenha sido nosso aliado Que a ferida cicatrizada Seja apenas um lembrete De um amor que resistiu Mesmo que tudo tenha mudado Mas por enquanto A cada gole de cerveja Mais solidão Nas fotos que relembro O sorriso que virou ilusão O coração partido O amor que se desfez E eu aqui sofrendo Na dor que você me fez No vento e da madrugada Só o eco da sua voz Seu sorriso se perdeu nas sombras Virou um nó em meu peito Você partiu sem olhar para trás Deixando o vazio Deixando o vazio pro atroz E agora eu sou apenas Um homem perdido Em meio ao desfeito E as lembranças E as lembranças de você Eu sou sem paz Seu perfume ainda paira no ar Uma sombra que não se desfaz Cada rua, cada esquema me lembra Do que não mais tenho Do que não mais tenho O amor que era nosso Virou pó Se dissipou como um gás E hoje eu caminho sem rumo Sem saber pra onde me emprego E as lembranças de você São como marcas de um adeus No copo de uísque Busco o alívio Que não vem dos céus Você se foi sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui com o coração Em pedaços em paz Um dia o tempo nos trouxer de volta Saiba que o amor mudou A ferida que você deixou Cicatrizou Mas a dor persistiu Cada palavra não dita Cada gesto no passado Se esfumou E agora eu sou apenas um homem Buscando o que se perdeu No infinito E as lembranças de você São como marcas de um adeus No copo de uísque Busco o alívio Que não vem dos céus Você se foi sem piedade Se olhar para trás E eu fiquei aqui com o coração Em pedaços em paz Da poeira das lembranças Seu sorriso ainda é cor Caminho pelas ruas Buscando onde você foi Seu perfume no vento Um fantasma que me assola Nosso amor se perdeu Deixando apenas a dor E agora eu vejo Seu rastro de saudade No peito a cicatriz Da sua falsidade Você partiu Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração Em paz Uma 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 E eu fiquei aqui, com o coração em paz E se um dia você lembrar do que fomos Saiba que eu sobrevivi ao vendaval Mesmo com a alma ferida encontrei novos homens E aprendi que o amor verdadeiro não é fatal E agora eu vejo seu rastro de saudade No peito a cicatriz da sua falsidade Você partiu sem olhar pra trás E eu fiquei aqui, com o coração em paz Toma! 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 Obrigado.